A que relar a mão é coisa do passado, só ir trocando medo e força deixa o pose emocionado Hoje a solução tá no oitão cromado, dou direção, trava o seu chip pilado e furado Vermes lá na quebrada enquadra, já vem bichão falando grosa desrespeita a molecada Ronca só porque tá de farda, não tira o alvo, vira a prisa, toca a mira afiada Três anos que os coisa tem de curso, os vida louca, pedrinha na emboscada, já pula muro na bota Cês vem comem poeira, sem habilita, sem a frente, raspada tá a traseira Mandra que não, nós é evoluído, pique valente no Rossi, na quebrada corta de giro Amigo, que já virou inimigo, com medo da roleta russa, cê vai ver a morte sorrindo Parasito, um peso pra sociedade, Tony Bede, moralista nos olhos só pela antragem Trago e vou manter na calma, sei que a cena é do louco, sem tempestade em copo d'água Hipocrisia é pagar pra ver, o diabo te dá o prato, mas não te obriga a comer Hipocrisia é pagar pra ver, o diabo dá o prato, mas não te obriga a comer Paque rila a mão, paque rila a mão, é coisa do passado Paque rila a mão, a solução tá no oitão cromado Paque rila a mão, paque rila a mão, a coisa é do passado Paque rila a mão, a solução tá no oitão cromado Paque rila a mão, paque rila a mão, é coisa do passado Paque rila a mão, a solução tá no oitão cromado Tchau.